Tem maconheiro de mar, tem maconheiro virado zero, telos, chincheiro, e tem o que? Engraçadinho dançando, cinco pessoas foram presas por integrarem, gente, uma quadrilha que agia aqui no DF e também em Goiás, mas aí é droga pra dar com pau, gente, é droga demais, é dinheiro, olha isso aí, olha isso aí, só te ver esse dinheiro aí, rapaz, uh, rapaz, Se ele ia pagar as pedras, tudinho, ó, tudinho, crédito ia tomar a pinga que ele pudesse no mundo, velho, ele ia trocar aquele maré, nem que fosse num fusca, mas ele ia conseguir passar pra mim, rapaz, gente, teve droga, viu, dêem uma olhadinha aí, a quantidade, olha a quantidade, Daniela Brito sabe de tudo aí dessa operação e vai contar pra gente agora, Dani, muito boa noite, querida, como é que a polícia conseguiu chegar até esse grupo, é com você? Oi, Fred, muito boa noite pra você, boa noite a todo mundo que nos assiste aqui no Cidade Alerta, então, Fred, esse grupo, ele já era investigado há seis meses por transportar e droga e também por produzir a cocaína e crack na região ali do Goiás e também aqui no Distrito Federal, E eu já te adianto, viu, Fred, que o que mais chamou a atenção da polícia foi a quantidade de drogas que eles conseguiam produzir, Fred. Cara, e olha só, essas sacolas aqui, tudo é droga, tá vendo? Esses tabletes gigantes aí que tem escrito HB20, droga. Embaixo ali, aquelas pedras, crack. O que foi apreendido mesmo? Conta você, Dani. Então, Fred, foram apreendidos cinco quilos de cocaína com aí um altíssimo teor de pureza, que o pessoal da polícia fala, também seis quilos de crack e 196 quilos de insumo, o que mostrou, então, esse enorme potencial de produção e de distribuição dessa quadrilha de traficantes. Os policiais, eles também, então, apreenderam alguns objetos que seriam para o preparo dessa droga, uma pistola também e cerca aí de 236 mil reais em dinheiro em espécie, Fred. E pela quantidade de insumos aí que foi apreendida, a polícia, então, concluiu que esse grupo, ele tinha uma capacidade para produzir até 250 quilos de cocaína, alcançando aí, no final, um valor aí estimado para essa produção de 12 milhões e 500 mil reais. É muito dinheiro, né, Fred? Cara, olha como o tal do cheirador, do xincheiro, que a gente fala na gíria policial, é burro, é jumento. Vocês ouviram falar? A Dani disse que ali tinha cinco quilos de cocaína. Cinco quilos de cocaína. E tinha 196 quilos de insumo. Os caras iam colocar cinco quilos em 196. Ia dar 201 de uma droga mais misturada que tudo no mundo. E o marginal vai lá e paga para cheirar sabe-se lá o quê. Sabe-se lá o quê que esse imbecil está cheirando. E gasta dinheiro. E gasta dinheiro com isso. É muita grana. 12 milhões ele ia conseguir fazer naquilo, a treta toda ali. Gente, para quem não conhece aí, na polícia a gente conhece assim, o tal do grama, sabe? O grama aí, pesado ali, o grama da cocaína, é meio que parecido com o grama do ouro. Sabe? O valor é meio que parecido com o grama do ouro. E o cara cheira aquilo ali. Cheira aquilo ali. E muitas vezes nem a cocaína que ele está cheirando. Que se tu pega 196 quilos de insumo com 5 quilos aí de cocaína, vai ser uma miserinha de cocaína que o peão vai estar botando para dentro. Mas sabe o quê que eu acho? A xaxé é pouco. Você sabe que bandido tem mais que eu, que xincheiro tem mais que eu. Tem mais é que se lascar mesmo. Tem mais cheira. Cheira a pó de vidro. Cheira o que quiser. Cheira a farinha. Cheira o que quiser. Eu acho que é pouco. Ô meu Deus. Dani, vão responder por quais crimes? Então, Fred, cinco pessoas foram presas aí nessas diligências. Elas aconteceram no Parque Industrial Paulista, em Goiânia, e também no Recanto das Emas e no Riacho Fundo 2, aqui no DF. Agora, esse pessoal vai responder por tráfico de drogas e por associação criminosa. Como você disse, eles dançaram e o que a gente espera é que eles realmente fiquem por um bom tempo na cadeia refletindo, Fred.